Atendimento multidisciplinar envolvendo as áreas de saúde exatas e humanas. Este é o Unisa em Ação. É a universidade prestando serviço para a população. O boletim eletrônico começa agora. O nosso objetivo da Unisa em Ação é abrir as portas da universidade, extrapolar os muros da universidade para que a população possa vir e conhecer a universidade através, por meio das atividades, das diferentes atividades que os alunos e professores podem oferecer dos diferentes cursos. Os cursos de saúde da Unisa uniram-se em uma ação conjunta no Hospital Escola do Campus 1 para prestar um atendimento de qualidade à população. Isso é o Unisa em Ação na Comunidade. Nós estamos hoje aqui com um grupo muito forte de alunos e professores, porque a gente acredita nesse evento voltado para a comunidade. É um evento muito bom. Sempre que tem a oportunidade de estar aqui na Unisa, aproveitando esses eventos aí, é muito bom para a população. Vem bastante gente de consultas, vieram pacientes para vacina, né, que a gente estava com a sala de vacina aberta, para curativo, foi bem proveitoso. O Unisa em Ação na Comunidade proporcionou atendimento gratuito para a população na área da saúde. No ambulatório de alta resolução, que fica localizado dentro do Campus 1 da universidade, foram oferecidas consultas médicas em diversas especialidades, exames e atendimento odontológico para toda a sociedade. Do ponto de vista da universidade e do ensino, esta é uma oportunidade muito rica, porque o aluno, ele vem aqui confrontar, né, todos aqueles conhecimentos teóricos com o exercício prático das atividades que são ensinadas ao longo do curso. É muito bom, era bom que sempre tivesse essas campanhas, que todos pudessem vir, para poder estar fazendo esses exames, porque a gente tem lugares que a gente não consegue fazer. O curso de Psicologia trouxe o olhar humano para a Unisa em Ação na Comunidade. A adesão dos alunos de todos os cursos à Unisa em Ação foi total. Além de oficinas, atividades recreativas e atendimento à sociedade, os alunos de enfermagem, em conjunto com o curso de Fisioterapia, realizaram uma demonstração de quais os procedimentos adequados para socorrer uma vítima de acidente. Esse programa Unisa em Ação na Comunidade é um programa que favorece muito o aprendizado dos alunos, eles podem entrar em contato com a realidade de saúde da população. Acho que é uma oportunidade de aprendizado, de solidariedade, e da universidade também exercer o seu papel de responsabilidade social. O curso de Serviço Social tem como premissa a participação da comunidade. Quando a gente tem um evento interno que promove essa abertura, a gente consegue fazer a relação com o que a gente chama de praxis, que é a reflexão da teoria com a prática. Fazer o Unisa em Ação é uma satisfação muito grande, porque é uma oportunidade que nós temos de, primeiro, atender a comunidade tão carente aqui da região, e, segundo, de aproximar o aluno da problemática e da carência das pessoas, principalmente na área da saúde. Então a gente está orientando sobre o uso racional de medicamentos, verificando quais são os medicamentos mais usados, qual a frequência. Neste evento multidisciplinar, cada curso montou sua tenda, onde os alunos compartilharam com a comunidade acadêmica e com a sociedade conhecimento prático e teórico. Tem desde crianças aqui, adultos, adolescentes, gente de todas as idades, interessadas em conhecer um pouquinho mais de engenharia, um pouquinho mais de física. No curso de fisioterapia, a gente está fazendo avaliação e orientação respiratória.